manhã veraneja, manhã que dá sustância, toda lisa, sem nuvens, sem cuidados, cansaços, adiante o morro sacode o ombro indiferente, curiosidade de viver, cadência bem batida, regular, porém o sargento embirrou com alinhamento das armas, alinhe essas armas, senhores, o sargento ignora a influência do sangue latino, impaciência, mocidade, verso livre, alegria grita em mim, curiosidade de viver, senhores, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana marco a cadência com versos de camões, ineses fugitivas nas janelas e portas, amo todas as moças brancaranas ou louras, e amanhã despenteando nos telhados seus cabelos fogaréu, curiosidade de viver, sargento vitoriano, sapeque o seu jamegão latino nessa desalinhada companhia brasileira. Mário de Andrade, vale a pena ler, e se você ainda não assistiu o nosso do Closmentário, aproveita, tenho certeza que você vai gostar, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se!